Os primeiros organismos multicelulares da Terra podem não ter tido cabeça, pernas ou braços, mas parte deles permanece dentro de nós até hoje, mostram novas pesquisas. Segundo um estudo do Kiri Versid, criaturas oceânicas de 555 milhões de anos do período Ediacaran partiram genes com os animais de hoje, incluindo os humanos. Nenhum deles tinha cabeças ou esqueletos. Muitos deles pareciam provavelmente morcegos tridimensionais no fundo do mar, discos redondos que colavam, disse Marie Druser, professora de geologia da UCR. Estes animais são tão estranhos e tão diferentes que é difícil atribuí-los a categorias modernas de organismos vivos só de olhar para eles, e não é como se pudéssemos extrair o seu ADN pois nós não o podemos. Contudo, registros fósseis bem preservados permitiram a Druser e ao primeiro autor do estudo, Scott Evans, recentemente doutorado pela UCR, ligar a aparência e os comportamentos prováveis dos animais à análise genética dos seres vivos atuais. A sua investigação sobre estas ligações foi recentemente publicada na revista Proceedings of the Royal Society B. Para sua análise, os pesquisadores consideraram quatro animais representativos das mais de 40 espécies reconhecidas que foram identificadas desde a era Ediacaran. Estas criaturas variavam em tamanho desde alguns milímetros até quase um metro de comprimento. O paleontólogo Scott Evans estudando fósseis no sertão australiano. Druselabu-CR. Kimberela eram criaturas em forma de lágrima com uma ponta larga e arredondada e uma ponta estreita que provavelmente raspavam o fundo do mar para comida com uma probócede. Além disso, hoje em dia podia mover-se usando um pé musculado como os caracóis. O estudo incluiu de que insonia plana, de forma oval com uma série de bandas em relevo na sua superfície, e tribrache de um, que passaram a sua vida imobilizados no fundo do mar. Também foram analisados Icaria, animais recentemente descobertos por uma equipa que incluía Evans e Drusel. Eram do tamanho e forma de um grão de arroz, e representam os primeiros organismos bilaterianos com uma frente, costas, e aberturas em ambas as extremidades ligadas por uma tripa. Evans disse que é provável que Icaria tivesse bocas, embora estas não estivessem preservadas nos registros fósseis, e que rastejavam através da matéria orgânica comendo a medida que iam comendo. Leia também, estas são as criaturas do que você pode encontrar em uma jornada real ao centro da Terra. Todos os quatro animais eram multicelulares, com células de diferentes tipos. A maioria tinha simetria nos seus lados esquerdo e direito, bem como sistemas nervosos e musculatura não centralizados. Além disso, parecem ter sido capazes de reparar partes danificadas do corpo através de um processo conhecido como apoptose. Os mesmos genes envolvidos são elementos-chave dos sistemas imunitários humanos, o que ajuda a eliminar células infectadas pelo vírus e pré-cancerosas. Estes animais tinham provavelmente as partes genéticas responsáveis pelas cabeças e os órgãos sensoriais normalmente aí encontrados. Contudo, a complexidade da interacção entre estes genes que daria origem a tais características ainda não tinha sido alcançada. O fato de podermos dizer que estes genes estavam a funcionar em algo que está extinto há meio bilhão de anos é fascinante para mim, disse Evans.